A flor, é a flor, pintando com a bolinha. Ali tá o rabicó, aqui tá a branquinha, que tem quatro filhotes, né? Ali tá o menino, florzinha e lila. Tá faltando a princesa. Tá brincando com a bola e a bola vai estourar a bexiga. Essa bexiga estourar vai tomar um susto. Eles querem pegar o pito da boca da bexiga. Não tá com a mão na bola. A lila se limpando. Cadê a princesa? E tem mais esse aqui, que tá aqui fora, Garanhão. Quinta-feira vai ser castrado. Tá com fome, né, Garanhão? Esse era de rua, peguei ele. De tanto dar de comer a ele, ele fez confiança. Agora entra aqui. Sim, meu amor. Cadê a princesa? Obrigado.